Vem! 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 Tira as pernas! Isso! Vem! 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 Não! Ele vai sair! Ele vai sair! Vem! 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 Nada pra cá! Nada pra cá! Vem! Isso, neném! Vem! Porra, cara! Oi, garoto! Vem! Vem, bonito! Vem! Aqui! 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 Vem! Vem cá! Vem! 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 Vou fazer muita pena aqui! Vem! 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 Cuidado aí! Cuidado aí! Pedro, pega você aí nesse canto! Vem cá! Vem! Pera aí! Acorda! 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 Vocês fazem força pro braço pra cá próximo só! Vem! Vai! A gente tá no contrapeso! Pera aí! Tô segurando! Tô segurando! Pegou? Porra! Certo! Certo! Aí, porra! Ihuuu! Maneiro demais! Aqui, ó! Olha aquela janela lá! O cachorrinho tava lá uns 6, 7 dias! Tivemos que quebrar a janela e ele veio nadando! Olha! Você é louco!